O bairro Camama 2, no município de Belas, em Luanda, conta, desde esta segunda-feira, com mais uma unidade farmacêutica. Trata-se da farmácia Quimi, o simples e impactante estabelecimento comercial que vai proporcionar bem-estar às populações, a par de somente disponibilizar medicamentos e outros produtos farmacêuticos, vai procurar apresentar um serviço de excelência, segundo a sua gestora. Prestar um bom serviço, ter dinamismo no atendimento, saber que quando um cliente entra aqui, vai sair com satisfação. É isso que nós queremos, satisfação. Daí nós estamos sempre a dizer que nós vendemos saúde. Nós vamos proporcionar saúde porque vamos vender qualidade de serviço. Dilce Ferreira afirmou, por outro lado, que a farmácia vai servir os cidadinos de todos os estratos sociais. Agora temos é que alavancar com serviço de qualidade, com boas ofertas, com preço que todo mundo consiga entrar e comprar. Sentimento de dever cumprido era expresso no rosto de um dos proprietários. Sinto-me aliviado, em primeira mão. É sempre uma correria tremenda. Tem sempre uma outra coisa que surge de última da hora, que não funciona. Vissidades de próprias na abertura de qualquer estabelecimento. Mas sinto-me aliviado. Hilário Ferreira afirmou que o segredo é somente começar e que este empreendimento é a clara demonstração de que tudo é possível. Basta querer. Queremos compreender os nossos clientes e dar o melhor daquilo que nós temos e aquilo que nós não temos ainda porque somos uma empresa nova no mercado. Nós queremos aprender e vamos cada dia crescer e melhorar os aspectos que têm que ser melhorados para que estejamos de encontro com aquilo que são as necessidades que os nossos clientes pedem. Os filhos do casal também se fizeram presentes ao ato de inauguração. Apesar de ainda pequeninos, prometeram ajudar os pais nessa empreitada. Eu me sinto bem, estou feliz e espero que a farmácia tenha muito sucesso. Entre experientes e novatos, o estabelecimento comercial gerou 11 postos de trabalho diretos, sendo que os indiretos são compostos pelos fornecedores e prestadores de serviços externos. Era enorme o grau de satisfação por parte das colaboradoras que não esconderam a sua satisfação. Não tenho palavras para exprimir o que eu estou sentindo nesse momento. Por ser a minha primeira vez, depois da minha formação, encontrar um emprego é agradecer a Deus somente. Dizer que o cliente tem que entrar aqui e sair com uma satisfação melhor, se sentir alegre e se calhar sair curado. A população aqui desta zona receba-nos com satisfação, agrado e nós estamos aqui para servi-los. Amigos e pessoas próximas ao casal congratularam-se com a louvável iniciativa empreendedora e encorajam os demais jovens a seguirem o mesmo caminho. Uma excelente visão para já, quero parabenizá-los pela excelentíssima ideia de colocarem aqui uma farmácia, porque não temos farmácia nenhuma aqui na entrada do Quilamba. Sempre que um pássaro voa, ela acaba arrastando consigo o seu rebanho, não é verdade? A sua manada. Então nós somos assim. Devemos seguir o rumo das coisas boas. E o meu sentimento é de muita satisfação. A proprietária desta farmácia é minha irmã, minha amiga de infância. Muito empreendedora desde sempre, desde pequena. Ela sempre foi empreendedora, sempre deu-nos dicas de coisas novas a criar. É uma pessoa extremamente criativa. Coragem, não ter receio. É entregar todas as forças e correr atrás do sonho. Hilario e Diulce Ferreira inauguraram esta segunda-feira no bairro Camama 2, em Luanda, uma farmácia que vai, para além de comercializar produtos farmacêuticos, vai proporcionar bem-estar às populações. A farmácia Kimi, situada na primeira entrada da centralidade do Quilamba, bem depois do viaduto, gerou 11 postos de trabalho diretos e propõe-se a servir cidadinos de vários estratos sociais. TV Belas, há nove anos a desenvolver com Angola.